Um dia depois do ataque, a escola estadual polivalente professor Goiani Prates, no setor Vila dos Alpes, recebeu os alunos normalmente. Muitos disseram ter ficado preocupados com o que aconteceu na última segunda-feira, mas seguros de voltar para o colégio. Hoje está tudo seguro, voltar às aulas tranquilo. Foi só um caso que aconteceu. Normalmente a escola é mais tranquila e aquilo que aconteceu ontem foi algo fora do normal mesmo. Antes de ir para a sala de aula, todos os alunos foram recebidos em um momento de acolhimento pela instituição. Desde o momento que nós fomos informados do que estava acontecendo, a Seduc está todo o tempo acompanhando, assessorando no que precisa, oferecendo apoio não somente aos servidores da unidade escolar, mas também à família desses dois alunos. Esse adolescente é amigo da vítima, uma menina de 15 anos e conhecia o agressor de 16. Ele presenciou todo o episódio. Na hora que ele chegou atrás dela, eu falei para ela, cuidado. Aí na hora que eu falei cuidado, ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, ele já colocou a faca aqui na nuca dela. Foi ele quem conseguiu correr atrás e conter o autor da facada. Aí eu corri atrás dele e mobilizei ele no canto do muro. E aí o menino veio e separou eu, tirou eu de cima dele para que ele não saiba o que tinha acontecido na hora. O adolescente passou a noite em uma cela aqui da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira, por volta das oito e meia. A vítima saiu da sala de aula para beber água e foi surpreendida com um golpe de faca no pescoço. Segundo a família e a própria coordenação da escola, ele sofre de transtorno mental. Nós dispomos de instrumentos e programas dentro da centralizada, dentro da Secretaria de Estado da Educação, um apoio necessário e a gente prima muito por esse cuidado com os nossos alunos da rede e com os nossos colaboradores. Ele só agia de forma agressiva, motivado e motivado continuadamente. Porque ele é orientado por psicólogos, por psiquiatras, ele é orientado por toda uma equipe, pelo pai, pela mãe. Ele tem uma boa convivência com as irmãs, com os primos, entendeu? Ele é uma pessoa, sim, capaz de viver em sociedade. A vítima contou que esse não foi o único problema com o estudante. Ele teria assediado uma colega dias antes e, segundo a jovem, episódios de assédio eram constantes. Na sexta-feira, ele chegou a assediar uma delas, veio por trás e pegou nos feios dela. Na Depay, encontramos a mãe do adolescente que confirmou que ele tem transtorno bipolar e deficiência mental moderada e que faz acompanhamento psicológico desde os seis anos de idade. Ela ainda disse que o filho já tinha reclamado da atitude de colegas. Relatou que estava acontecendo bullying na escola. Porém, nós não tínhamos noção de que, de fato, esse bullying estivesse acontecendo nessa proporção que a gente está entendendo hoje. A advogada de defesa disse que já apresentou todos os laudos psiquiátricos à polícia e espera que ele fique em liberdade assistida. Quem tem transtorno de bipolar, ele tem dois momentos. Aquele de extrema emoção, de euforia, alegria e tudo. E um segundo momento, que tem situações que deixam ele agressivo, que foi o caso do autor. Ele é um menino extremamente dócil, porém, determinada situação no convívio social dele, a exclusão que ele tinha de determinados alunos, ocasionou que ele tivesse um surto. Esse não foi o primeiro caso de atentado dentro de uma escola em Goiás. Em 2017, um aluno de 14 anos, armado, matou outros dois estudantes e feriu quatro colegas. Uma adolescente ficou paraplégica. Em 2019, um estudante também matou um professor em uma escola em Valparaíso de Goiás. Os motivos para os ataques são diversos, mas para o psicólogo forense, é preciso estar atento aos sinais. Toda a experiência que a gente vê dentro da escola, por parte das coordenações dos professores, quando fazem oficinas, quando estabelecem esse tipo de conversa, até em crianças pequenas, eles conseguem ajudar, eles conseguem entender. E isso foi realmente uma fatalidade, uma eventualidade. A mãe do adolescente apreendido descreve o momento como de tristeza profunda. E lamenta não ter conseguido impedir o ato extremo do filho. Peço perdão para a vítima, sabe? E me solidarizo com a família dela. Infelizmente, isso aconteceu. Mas ainda assim, eu agradeço a Deus porque não aconteceu pior. Mas ainda assim, eu agradeço a Deus.